Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. A professora Carlas, lá na sala de aula, organizou algumas folhas de atividades e nós vamos precisar saber quais são as letras do alfabeto, porque o nosso nome é escrito com as letras do alfabeto. Quais são essas letras? Na sala de aula, nós vamos perceber que todos os nomes das crianças têm as letras do alfabeto. Então, vamos conhecer todos os amigos da sala de aula. Bárbara, Bento, Cecília, Elisa, Isadora, Luiz Otávio, Luísa, Maria Antonella, Rafael, Roberto, Sofia, Estôian, Alice, Amanda, Antônio Pedro, Arthur, Arthur, Isaac, Jerônimo, Joaquim, Laura, Luiz Guilherme, Guilherme, Manuela, Marina. Agora, vamos juntos fazer as atividades. A primeira atividade que a professora Carlas organizou é circule no alfabeto as letras do seu nome e escreva-o abaixo. Então, você vai perceber todas as letras do seu nome e depois escrever o seu nome. A próxima atividade é... Vamos completar o alfabeto com as letras que estão faltando, vai ser muito divertido. Vamos lá? S, T, U, V, W, X, Y, e aqui eu vou desenhar a maçã do Z. Vamos lá? Z. Agora eu vou contornar todas as letras enquanto a gente ouve esta canção do alfabeto. A de amor, B de baixinho, C de coração, B de docinho, E de escola, F de feijão. G de gente, H de humano, I de igualdade, J de juventude, L de liberdade, M de molecagem. N, natureza, O, obrigado, P, proteção, Q de quero, quero, R de riacho, S, saudade, V de terra, U de universo, V de vitória, X o que é que é? É Xuxa! E Z é zum, 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 zum. Vamos cantar, vamos brincar, alegria pra valer. O vencedário da Xuxa, vamos aprender. Vamos cantar, vamos brincar, alegria pra valer. O vencedário da Xuxa, vamos aprender.